Você já se imaginou morando na selva? Nosso entrevistado de hoje passou a sua infância e adolescência numa reserva ecológica pertencente à floresta amazônica. Mas foi quando mudou-se para a cidade é que os seus problemas começaram. Obrigado que nós somos seu amigo, não tá? Então, véi, você tem que curtir com a gente aqui, chapa! E eu, matutão da roça, né? Aí os meninos pegou e falou assim, não, fuma esse cigarro aqui pra você ver como é que vai ficar bacana, você vai começar a dançar e tudo. Acusado de matuto pelos primos e querendo se livrar da timidez que atrapalhava na conquista das meninas, nosso entrevistado entra no caminho louco das drogas. Ah, Natalino! Você vai pegar ninguém não, senhor? Natalino? Natalino, hoje eu vou te apresentar um negocinho que você nunca experimentou na sua vida, Natalino. É hoje que nós vamos bombarço, é hoje que você vai pegar a mulherada, Natalino. Hoje vamos conhecer a história de Natalino Vieira. Rapaz acanhado e complexado que buscou nas drogas um caminho de autoafirmação para viver em sociedade. Você já ouviu de pessoas que chegam a dizer que precisam beber ou se drogar para conseguir se relacionar bem com os outros? Será este mesmo o melhor caminho para vencer a timidez? Isso é o que vamos ver no programa que começa agora. A nossa história de hoje começa em Alvorada do Oeste, município do Parque Nacional de Bacas Novos, no estado de Rondônia. Natalino nunca havia saído da floresta. Em sua infância, mato e animais eram as únicas coisas que ele via. Seu vizinho mais próximo morava a meio dia de viagem. Minha vida, a maior parte da minha vida foi toda no meio do mato, na selva mesmo, com meus pais, minha mãe. Só eles mesmo, que eram no meio da mata, praticamente na selva, eles eram tiradores de borracha, de seringa, né? E não tinha ninguém perto, nenhum outro povoado perto. que o povoado da colônia mais perto era um dia de viagem. Ô pai, pode estar chegando já? Está quieta, menino, logo, logo chega. Oi, meu filho. Será que eu vou gostar de lá? Como é que é lá? Ai, meu filho, vai sim. Seus primos estão todos lá, de esperança. Depois que eu cheguei, tenho uma idade assim, mais ou menos uns 12, 14 anos, que aí eu vim conhecer o que era a cidade. Nós mudamos, eu e meu pai, minha mãe, para o presidente Médios, porque ali moravam os familiares do meu pai, meu avô, minha tia, e ali nós fomos sobrevivendo. O meu pai chegou a mencionar uma vez que se ele pegasse eu fumando, que ele fazia eu engolir a carteira de cigarro. Que é seu? Você quer meu, tá? Que é isso, menino? Cigarro também, não? Quando eu falei com você, quando você começa a fumar, eu pensei que você engolir todos os cigarros? Então faz, então. Quando você pedir cigarros aos outros, começar a pedir cigarros, você vai lembrar de coisas que eu te falei. Lá na casa do meu pai e da minha mãe, é a Leira, se ele chegasse com um brinco na orelha, ou com tatuagem, ou com cigarro, se ele chegasse com um brinco, ele falou que ia cortar a orelha, né? Com cigarro, ele fazeria comer outro cigarro. A bebida eu comecei a beber por influência de primos, amigo, um riozinho lá que a gente ia tomar banho. Natalino, vai ficar só olhando, não vai beber não? Natalino, Natalino, vai falar que lá na cidade de cima, lá se não tirar disso aqui não. Ô Natalino, deixa esse bobo, só bebe só um tempo, isso aqui não tem nada a ver não. Ah, Natalino, não aguento não, né? Seu bobo, vai lá, vai. As drogas não, as drogas já foram mais depois da cesta, as baladas que tinha, que tinha uma dansteria lá, e aí veio a, a que foi, nós comecemos a usar a droga, foi aí. Bora, Natalino! E aí, o que tem pra gente hoje, hein? Bora, Natalino, que hoje nós vamos bombar naquela festa lá, como você nunca bombou na sua vida. Ah, Natalino, você vai pegar ninguém não, senhor? Natalino? Natalino, hoje eu vou te apresentar um negocinho que você nunca experimentou na sua vida, Natalino. É hoje que nós vamos bombar, é hoje que você vai pegar a mulherada, Natalino. Ah, que eu soube, ah! como ele foi criado lá no sítio, veio pra cidade, os meninos já eram tudo da cidade, e reconheciam as baladas, as drogas, né, tudo que não presta, né, e na verdade, essas, essa indenção criminosa, e ali eles, levaram ele, convidaram ele, influenciaram ele, entrou. Ligado que nós somos seu amigo, não tá? Então, velho, você tem que curtir com a gente aqui, chapa! E eu, matutão da roça, né, aí os meninos pegou e falou assim, não, fuma cigarro aqui pra você ver como é que você vai ficar bacana, você vai começar a dançar e tudo, e aí eu fui na pilha, né, fui, fumei, e aí de ver eu, de ver eu ficar bacana, não, eu fiquei, foi lardão, e não demorou nada, eu já tava cheirando cocaína. E aí, primão! Ô, primo, bom? O que você tá arrumando? Ah, tá aí, meus mandos, né? Bom demais? Aqui, tem daquele aí? Ah, você tá aqui dentro. É do negócio, mano, não é daquele aí? Ah, vai com calma, hein? Vamos, ó, depois a gente acerta. Vai. A cocaína não me deixava lesa, né, já me deixava ativo. Meus pais não tinham conhecimento nenhum. Meus pais, aliás, nunca teve conhecimento. Vamos, 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 gente, daqui a pouco o pessoal chega e acaba com a festa. Vamos, 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 vamos. Eu já cheguei a roubar a minha casa, a minha própria casa, pra mim poder se alimentar do vício. Mãe, tá me ouvindo? Olha, roubaram a casa toda. Levaram. As coisas mais de valor. Se eu liguei, não, vou ligar pra polícia, vou ligar. Não sei, mãe. as coisas mais, é, as coisas de valor. Levado. Sempre foi bem reservado, né, nunca deixou transparecer pra que a família visse, né. Portanto, mesmo eu, no mundo da malandragem, eu mesmo nunca notei nele, nunca, nunca deixou, né, eu não sabia que ele usava droga. Natalino conhece a de Márcia, filha única do temido Joel Ramos. Entre uma conversa aqui, outro chamego dali, acontece o que eles menos queriam, a moça engravida. E aí o pessoal falou assim, ó, você pode preparar aqui, que esse homem vai te matar. Belo dia, chegou ele, vou poder nos conversar. E aí o pessoal falou assim, eu tenho a conversa aqui, então eu sétimo, eu sinto para você, você temétat deles, e aí? Escuta aqui cara, eu já sei o que está acontecendo Olha seu Joel, eu sou caba macho e eu também sou O negócio é que eu quero sumir o seu neto e levar sua filha para morar comigo Agora você fala igual Eu só não quero a minha filha desonrada dentro de casa sem marido Nós estamos conversando Com todo respeito, o senhor na frente Faço questão Vamos fazer um trato Nem eu nem ele nós tínhamos coragem Nem ele não tinha coragem de ir na minha frente E nem eu com coragem de ir na frente dela Aí nós entramos em um acordo lá nós dois e falamos assim Não, quer saber o negócio? Já que estamos nós dois cismados, então vamos dar as mãos aqui E vamos sair andando os dois juntos Porque nessa época a gente era meio perigoso O que você tem tão importante para me falar? Olha, Di Márcio Acho que não dá mais Pretendo cuidar do nosso filho Continuar a dar assistência ao menino Mas e eu? Quem vai cuidar de mim? Mas eu acho que nós dois não dá mais Eu acho que já deu O time do Natalino foi deixado para trás As drogas sucederam para a vida do rapaz O mundo do crime E ele passou a ser perigoso e temido Com ele era tudo ou nada Até se encantar com a doce Diana Porto A moça derreteu o coração de Natalino Que agora só queria fugir de toda aquela confusão Para viver o seu grande amor Foragido Natalino se muda para a cidade de Paraná E leva com ele Diana Na pequena cidade Nasce o primeiro filho do casal Natan Natalino 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 Tchau, tchau.